Você vai ver daqui a pouco no Jornal da VTV que começa às 7h15 da noite. Campinas confirma a sétima morte por coronavírus e guarda municipal inicia distribuição de máscaras na cidade. Você vai ver também que o governador anunciou entrega de fites escolares e falou sobre o AMI de Campinas que vai atender pacientes com coronavírus. Eu espero você às 7h15 da noite. Até lá!